E aí fala galera tudo bem com vocês eu sou o Luan já deixe seu like se inscreva no canal e hoje eu vou tá ensinando como jogar Minecraft online sem ter conta no Microsoft tá galera é bem fácil primeiro vocês vão ver aqui nesse aplicativo que todo mundo tem tá galera eles vão abrir ele aí vocês vão abaixar aqui ó vocês vão procurar é esse esse daqui que vocês viram aí esse daqui ó galera vocês vão abaixar ele tá quando abaixar vocês vão abrir tá galera vai 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 pronto aí aqui vai ter criar conta ou já tem uma conta então vou criar uma deixa eu ver o nome eu vou colocar a lua não tem como colocar maiúsculo né não não tem vou colocar Luan oitenta dezenove foi e rapaz esses bichos aqui é tudo feio calma calma deixa eu negar tudo aqui depois eu faço isso tá Criar conta nome de usar disponível deixa eu ver e com três pronto então galera é bem fácil tá bem fácil mesmo tá Selecione três jogos para continuar então galera eu vou colocar aqui money vou colocar Brawlis tá e vou colocar deixa eu colocar deixa eu ver among yous tá então galera então já criei aqui minha conta tá aí tá galera esse foi o vídeo espero que vocês estejam ah galera tem que falar outra coisa também é para vocês jogarem com seus amigos é bem fácil tá é só é aqui ó pera calma deixa eu tirar isso tudo aí tem algumas lives aí com algumas pessoas tá galera aí quando aí aí seu amigo disse que não pode jogar agora é só você vir aqui e entrar um desses mapas aqui de outras pessoas tá galera aqui tem um chat que você pode começar com seus amigos etc então esse foi o vídeo espero que vocês estejam gostando e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL